olá gente aqui o gaúcho mais uma vez agora diretamente de londres estamos aqui nas margens do rio tamiza vou ver se eu faço uma filmagem para vocês rápida aqui nós estamos indo no sea life que é um aquário um aquário muito grande que tem aqui em londres se eu conseguir eu vou filmar alguma coisa para vocês lá dentro e mostrar um pouco aqui da cidade de londres também é a primeira vez que eu venho aqui não conheço nada levei um pouquinho de tempo para encontrar aqui um lugar para estacionar o carro mas aqui eu estou muito pertinho da london ice que tem aquela famosa roda gigante que tem em londres deixa eu ver se eu consigo filmar ela para vocês um pouquinho frio a temperatura aqui está seis graus mas tem muito vento ventinho gelado ela está london ice aqui para vocês verem as mesinhas já protegidas do frio mostrar um pouquinho do rio tamiza esse aqui é o rio tamiza que corta uma boa parte da inglaterra não só em londres mas ele para vocês tem uma idéia eu moro em oxford que eu tô a uma hora e vinte daqui e o tamiza passa por lá lá ele troca de nome ele tem um outro nome que agora não me recordo qual é mas é uma sequência do meu tamiza então tá gente vou ficando por aqui vou procurar aqui o sea life que é o nosso destino e se eu puder gravar alguma coisa lá dentro eu gravo e mostro para vocês aí tá certo tchau